Os caras estão achando que aqui é Naruto, né? Os caras ficam assistindo Naruto, vendo os bonequinhos bater lá, gritar, soltar ventinho, transformar, não sei o que, os bichos lá. Aí os caras viram os bonequinhos soltando ventinho, que ele acha que vai fazer a mesma coisa que do desenho do Naruto, velho. Mano, oi, não joga com o Alisson também não, ele é maluco. Olha os desenhos que ele assiste, os desenhos bobo que ele assiste aí. O cara assiste desenho chinês aí e já não joga não, é que normalmente é ruim. Olha aí, fala do meu boneco aí, ó. Já logo como esse cara joga naquela parede ali, ó. Mano, por que que eu vou jogar com outro boneco se eu posso jogar com esse, velho? Para de pedir boneco lixo, mano. Olha esse boneco meu aqui, velho, ó. Olha o meu boneco, velho, por que que vocês querem que eu jogue com outro, velho? Nossa, que malhato daquilo aí, velho. Tô usando o GUI do .NET. Windows Form para o próximo módulo. A galera tava querendo que você nasce umas paradas aqui na live. Mas aí teria que ser no final da live, né? Todo dia, um pouquinho, sei lá, uma vez na semana. Mas eu não queria misturar os conteúdos, né? Nossa, esse cara foi surrado, mano. Mas é muita derrota, Fanny, velho. Tá muito fraca. Tá muito fraca. Vocês acham que eu vou ficar assistindo esses desenhos com pirata aí, mano? Tão nadinho, mano. Nossa, cara é moenoso, cara. Nossa, é o raio antigo era... Era bonito mesmo. É, tô esperando lançar um boneco aí que eu me adapto, que eu me adapto com o boneco. Acho boneco diferenciado aí. Mas é que não tá a season dos bonecos assassinos, velho. E os bonecos de mecânica são os assassinos, né? A gente tá na season dos soldados, dos tanques. Então não tá dando pra pausar. Acho que eu morri, sei não. Cara, estes é só o melhor jungle, velho. Ó, a melhor rotação. Nossa, nossa. Pode render, velho. Qual o tamanho dessa carry? Pode, pode, já. Esse cara vai ganhar nunca mais isso aqui. Nossa. Quando vocês fazem esses bagulhinhos pra irritar, não é possível. Mano, por que que eu vou fazer Rafaela jungle, velho? Cara, estes é muito bom, velho. Nossa. Cara, de vários é tão fácil Ganhar a PT, velho Não, Rafael Adiago Olha os bagulho que os caras pedem Esse Yamon aí é um lixo Eu vou pegar esse aí e vai perder rapidinho Não vai ter nem graça, sei se vai ver Ah, eu não acho que é tão fácil assim Que nem a galera diz não, mano Ah, mas Atlas Isso aí é um milhão de situações, né? Claro, claro Porque assim, mano, tem os caras que é vendedor de curso aí Tipo assim, os caras vão lá Te ensinam o básico do língua Do quase nada E falam que você vai arrumar um trampo Tipo assim, mano Não é tão simples assim Arrumar um trampo na área de programação, sabe? Nossa, olha a Kerr batendo aqui Não acho que é tão simples Que nem a galera fala que é não, velho Tem bastante vaga, mas é pra galera que já manja, né? Normalmente é difícil uma empresa contratar alguém pra ensinar, velho Hoje em dia, né? Galera que é quem já tá ligado Já tá no mercado, né? Ah, eu achei que vai dar umas pisadas boas, hein? Vai dar uma briga boa aqui, hein? Fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Nossa Olha esse boneco meu, velho Por que que vocês querem que eu jogue com a mão, velho? Olha isso aqui, velho Fudeu Fudeu Nossa Olha essa Kerr batendo Nossa Que regaceira, velho Esse cara tem uns 40 Que 40, cara? Tá maluco Ô, eu tenho 23, mano 40 Nossa Opa Tá bem Tô nada Não, tá ficando só e melho Tchau Tchau Tchau, tchau.